o mal demora mano desculpa intervalo vai que é o trampo aí que faz ele veio é só expressão nas cargas ainda bem né mano porque tem que ter peso alguma coisa assim não só anotar aí que sai daqui a pouco faz um minuto mano tem um bozão para nós se você tiver né daí eu pago o almoço para nós ali a vamo então eu vou avisar ele lá fechou mano já que tá trabalhando aqui na reciclagem é doido tá ligado né mano que às vezes já é que é doido velho não que seja ruim né mas não paga mais né velho agora não sei se ele vai aceitar a galera é melhor o chão da nada pô deixa eu falar um negócio para ti olha aí não sei se eu vou fechar o vidro aqui para ninguém ver nós ou é o seguinte mano tem um bozão para resolver olha só sabe quem que é o morto né sim claro com isso porra mas ele tá por aí ainda mano eu dei pouso para ele lá em casa assim ó ele veio lá da terra dele para gravar com nós sim só que mano eu achei que ele tinha vindo com uma estrutura tá ligado e ele ficou três dias mano dormindo nos anos abandonado sabe quem que sabia o alex o alex ontem à noite falou para mim não falou para mim eu fui lá tirei ele e para casa só que a casa sabe como é que pode né mano eu não mando porra nenhuma jana entendeu aí se eu moscar e ela descobrir que o autor tá lá em casa é nós dois na rua aí fudeu caiu a casa seis dois dias de glórias né mano olha aí nossa não nem quero ver isso é isso pega pega ali a vida mano produção independente saco é mano independente cara olha aí cara é produção certeza mano que tá fazendo lá nos ônibus e pode ver é mano pode botar de novo isso aí Deus o líder chocar doidão bota aqui nossa vai ver vermelhar meu olho quando eu sei bem certinho onde ele tá trabalhando tá mano é sabe quem que tá com ele adivinha quem nós dos amigos não acredito mano é para acabar mano eu só tô andando em tranqueira velho homem do céu saiu mas mano você sabe que os cara tem recaída né velho é para acabar não eu dei pouso para ele lá mano e você nem tá ligado dormiu no meu sótão é d'orga é força que é mano tá louco eu não tá mano eu não quero nem experimentar esse negócio mano já tô doidão cortece a boca e o seguinte eu sei bem certinho onde ele tá trabalhando você tem noção ele tá trabalhando com esse negócio velho é pesado o Alex sabia de tudo e não queria falar para mim sem vergonha também né cara fica escondendo tipo de coisa que falou nada olha o irmão mano e eu dei pouso para o cara lá mano o problema é que assim ó mano dá dó do cara velho o cara gente boa né mano aí deixar o cara nessa situação não tem como né mas assim a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso não adianta só olha esse áudio que ele mandou para mim agora pouco aí chegou a tomar o áudio e essa merda aqui ó E aí joga tá beleza segura e eu tô aqui para o balneário fazendo o caravão aqui achou que vai varrer as calçadas aqui os caras velho vai ver se tu me ajudasse cara a velho se eu pudesse ficar lá hoje mano então ele quer ficar lá em casa de novo mano mas foi o empenho para ele sair de lá e hoje manda se puder me responde que eu tô com com o ratinho aqui qualquer coisa e aí mano quem usa radinho já sabe quem né eu tô com internet aqui das lojas aqui internet das lojas mano ali então dá uma mão aí para mim e muito obrigado né estamos juntos sabe disso com o ratinho viado mas o cara a gente volta lá velho deixou mais uma noite lá não dá mano ele tá insistindo para caralho eu saio mais cedo que eu me aprendi no horário tá mano ele quer voltar lá em casa só que assim ó eu até tô disposto mano alugar um lugarzinho para ele ficar porque lá em casa não tem tom mano você vem bem aquele aquele para ele sair hoje a noite eu falei mano levanta cedinho pega e vai mano aí velho ele levantou 8 horas na hora que a hora já a hora que a a gente acordou e ainda bem que eu acordei um pouco antes aí olha na corrida ele me derruba esse treco aí cara tá com esse negócio vem a hora que eu fui abrir o portão para ele derrubou isso aí ele tá com uma bolsinha tá ligado redondinha só que ontem ele tava com uma outra mochila então quer dizer que aquela bosta aquela mochila tá no sótão ainda a verdade então ele tava com outra aquela ali é só de transporte dele então pequenininha certeza mano mano então deve tá cheio sei lá aí ele tá por aqui ó tá ligado eu vou parar aqui mano mano mas não é bom nós ficamos dando com isso aí mano vamos parar aqui mesmo será que dá ruim deixar o carro aqui eu acho que não dá hein coloca ali ó ali mais escondidinho né mano que aqui é muita amostra tá louco aqui fica na cara do gol ele tá aqui mano trabalhando nesse beco aqui ó ele sabe como eu já chamava os óbvio o maio tá aqui barulho exata pesado né olha ele teve altas coisas ruim ali oi cara eu morei aqui né eu morei aqui há anos os animais não deixa o cara estacionar velho parabéns aqui você conhece a rua aqui então né conheço conheço mano ainda tô de ver o então é para acabar meu deixa aqui mano o carro pega o celular aí ó que olha tu volta de trabalho mano eu não sei se eu volto hoje mais para pegar o rango não quero te atrapalhar mano vamos fazer o seguinte vamos fazer esse corre aí aí almoção rapidão eu já te levo de volta fechou deixa eu vou na frente mano que se ele ver com a câmera vai dar ruim vinha vinha segura aqui pô segura aqui tá com o bagulho aí acho que eu lá dentro não mostra deixa melhor eu pegar ficou lá dentro acho que pra nós se camuflar tá ligado é boa aí ó vamos pro vento também né então que daí a gente ó coloca na frente assim tá ligado e ele não vai saber que é nós porque se ele ver nós mas ele vai sair correndo certeza certeza a gente vai em cima passa rápido passa rápido ó vem atrás de mim vem atrás de mim vem atrás de mim segura aqui segura aqui e tem uns cara lá mano merda lá na puta que pariu e eu acho que não é pula o muro velho e vai por trás do muro e dá pra pular aqui mas não vou passar aí velho você tem você é lutador né vamos para o vórtice eu deixei meu camarão mano você chega e pergunta nem que vórtice tem que nós apanhe cara ou eu acho que é melhor não é pular mano dá pra pular é é muito mato segura que quero ver ó olha ali é alto viado o cara pula e cara se quebra e se corta né e fodeu eu acho molhado né passar aqui vamos dar uma vez não nós metem uma porrada foda-se o que é que eu tô pensando aqui vamos tem três lá o foda-se nós não tem um pau mas mete o pau vai dois três no máximo no máximo editor vai lá dois três e foi o nosso tá cheio de gente é sério tá mas foda-se mano e aí mano foda-se vamos eu meto o peito mas ele quebrar essa câmera não quebra quebra a cara dele tá saindo que estão fazendo e falar para você ó e vocês estão vazando que tá fazendo coisa errada não é uma verdade sabia vamos falar o que mano eu sou conhecido aqui eu trabalho no lixão ali tá quer dizer que você não vai falar não passar de boa a gente tem que ir e o branco tá armado não tá quase cair aqui cuidado que tem umas lombada aí no chão não só vou baixar vou baixar o que o porto o porto o porto o porto o cabeludinho assim a o porto cabeludinho Eu não sei falar para vocês, o trabalho é o que? Corta o cabelo, é? É, cabelero, 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 o único cabelero que tem aqui é essa principal aqui, ó Ele falou que ia estar esperando nós aqui, aqui nesse beco, será que é lá na outra, Guarapari lá, cara? Pode ser, ó, Dio, acho que é lá na outra, hein? Guarapari? Mano do céu Ah, eu acho que sim, melhor, né? Isso a polícia pega aí, ó, daí Foi tenso ali, hein? Olha lá, olha lá Eles não se ligaram Olha lá, os caras pegam pelo buraco, mano Dá um zoom no máximo, dá um zoom no máximo E esses caras estão pegando pelo buraco Caralho Vista pesada, olha o Victor, vai Sacou? Os caras estão pegando pelo buraco Mano do céu Ei, devagar, devagar, devagar Ele fica aqui, galera, ó Fica aqui, ó, fica aqui Mano, vem ver, vem ver Tá vindo lá atrás do poste, lá, ó Tinha um cabelão, ó Tinha uma ideia, mano Pega o camaro, dá a volta na quadra E tenta passar ali, ó, pra ver o que ele vai fazer Será que vai? Vai, faz isso Mas vai correndo, mano Pega a chave aqui, ó Vai, 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 vai Meta o pé, Bob, meta o pé Vai Vai, Bob, vai Não é por nada não, galera, mas A hora que ele entrar por dentro desse beco Se ele entrar por dentro desse beco Porque ele tá fazendo coisa errada, mano Ele tá fazendo coisa errada E levou coisa errada pra minha casa E eu vou pegar aquela mochilinha dele Qual que é a certeza? Qual que é a certeza disso, galera? Se foi ele ali, ó Dá um zoom no máximo, editor Ali atrás do poste, de azul, ali, ó Lembra no vídeo passado, galera? Que ele saiu correndo na minha casa E saiu com a camiseta azul Então não pode... Não tem como não ser ele, tá ligado? Aí o Jack vai vir com o camaro de frente Ele vai conhecer o camaro Vamos ver pra onde ele vai correr Só quero ver se ele é machão mesmo Onde é que você viu, mano? Eu dei poste pro cara E o cara me leva essas tranqueiras Pra dentro da casa Aí ela sai correndo Derruba lá ainda Ele quer me complicar Daí se a Jana pega um negócio desse, cara Aí até eu e ele Vou ter que morar na rua Por causa dele Vamos esperar, galera Vamos esperar o Jack Até ele pegar o camaro lá E dar a volta Vai demorar um pouquinho Mas hoje eu vou saber Toda a verdade Olha lá, galera Dá um zoom no máximo Dá um zoom no máximo Olha lá ele, ó Olha ali, olha ali Dá um zoom no máximo É ele, mano É ele Olha o cabeludo ali, ó Olha lá, galera Olha lá, mano Tá vendo, família? Tá vendo que é ele? Sem vergonha, cara A hora que ele vê o camaro Vindo lá da esquina Eu tenho certeza Que ele vai correr pro beco Aí nós pega ele Se eu correr agora aqui Capaz dele até correr Pro meio da avenida ali Sem vergonha, cara Dá um zoom Você vê? Olha lá, ó É o cabeludo, cara Camiseta azul Camiseta azul, mano Quem mais pode ser? É o cabeludo, velho Nossa, até o Jack também Dá a volta, cara Meu Deus Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar já no beco Vou esperar já no beco, galera Vou esperar aqui, galera Vou esperar no beco Se eu ficar lá do outro lado A hora que o camaro vim de lá Ele vai ver o carro Ele tem certeza que ele vai correr, mano Porque se ele tá com aquela mochila ali Ele sabe que eu tô atrás dele Olha lá o camaro vindo Olha lá o camaro vindo Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, galera Olha lá ele correndo Olha lá, ó Agora eu pego Agora eu pego sem vergonha Deixa ele entrar no beco Deixa ele entrar no beco Pra ele ver Ai, cabeludo Para aí, velho Para aí Deixa eu ver o que você tem na bolsa aí Deixa eu ver o que você tem na bolsa Mano, tu derrubou um negócio lá em casa, velho Abre essa bolsa aí Abre essa bolsa aí, rapaz Abre essa bolsa aí Ei, não corre, velho Não corre que é melhor Deixa eu ver o que tem nessa bolsa aí Olha aqui o que você derrubou lá em casa, cara Isso aí não é mesmo, velho Olha isso, a merda aí Isso aí não é mesmo Fica dentro dessa mochila aí, cara Fica dentro da mochila aí Entra lá no carro Que carro? Entra lá no carro, cara Você vai ter que esclarecer tudo essa merda aí Bota no carro, Jack O que é que você está fazendo aí, velho? Bota no carro Vai Não, bota no carro É no porta-mala ainda, pra ajudar Vai no porta-mala, Jack Porta-mala Ô, cabeludo Mostra a sacanagem que você fez, né, mano? Entra no porta-mala Entra no porta-mala, velho Tá tudo de boa, beleza Tu viu o que você derrubou lá em casa A hora que você saiu correndo? Não derrubi, não Entra aí Deixa assim, deixa assim Fica sentado assim Cabeludo Bota essa bolsinha com ele aí Não, não Vai, leva lá na frente Melhor Vai, vamos Puta, merda Isso tá fechado, essa pfadinha Aí, vamos, Jack Vamos pinar aqui Que agora todo mundo viu Não fechou ainda, não fechou? Tá bom, Jack Deixa aberto, deixa pra ele respirar A chave, a chave Só vamos, só vamos Ó, não vai conversar lá em casa, cara Logo não vai conversar Eu sei que você não fez nada, mano Mas o que você tá fazendo Você não vai poder fazer mais Tem que ser essa vida, mano Tá louco, mano? Tá louco, tec Parece o Tectoy, cara Mano, você viu quando ele me viu, mano? Ele correu Na hora Ele correu, eu peguei ele no beco Falei pra títio dar certo Tá, nós lá em casa não vai conversar Tchau, tchau Tchau, tchau